Saudações pessoal aqui é Joelner Amaral e nós estamos no Agregando Valor, o meu, o teu, o vosso canal e hoje eu trouxe um tema que eu sei que irá ser de bastante valor para ti, que são os 5 melhores negócios do ano de 2023, ou seja, se tu queres começar um negócio nesse ano de 2023, vais ter que pegar uma dessas ideias ou um desses 5 negócios que eu vou apresentar aqui para você e começar a meter em prática, porque sim, vão ser bastante rentáveis, e como eu digo, hoje em dia o Amolano não pode viver só de uma renda, então pega as dicas que eu vou dar aqui dos tipos de negócios que tu podes fazer para começar já a aplicar em prática. teres mais de uma renda e saíres dessa corrida dos carros. E a melhor maneira de nós começarmos esse vídeo é tu deixar-lhes o teu like, sim, deixe o seu like, subscreva o canal, porque só assim o YouTube vai te apresentar conteúdos relevantes, eu sei que tu queres que te apresentam sempre conteúdos relevantes, então para isso, subscreva o canal pessoal, ativa o sininho para não perdeste nenhum conteúdo que eu vou lançar aqui também, Ok, vamos ao primeiro tipo de negócio que eu trouxe para vocês, que é o dropshipping local, sim, eu gosto muito de chamar dropshipping local, que em outras palavras eu chamaria de revenda de produtos, é quando tu não tens stock, né, porque o dropshipping em si parte muito do conceito de vender mercadorias, ou seja, vendas de mercadorias mesmo sem ter stock. Então, o que é que tu podes fazer? Eu vou explicar isso na prática. Vamos supor que tu conheças alguém que tenha uma loja, né, que vende iPhones, e tu vais até esse teu amigo, esse conhecido, ou mesmo alguém que tu não conheces e vai ter até um gerente, que diz o seguinte, olha, eu tenho uma loja online e eu gostaria muito de colocar lá os vossos produtos, onde eu mesmo vou fazer a publicidade, não se preocupem, o vosso preço vai se manter intacto, simplesmente eu vou meter uma comissãozinha, né, dos valores que eu vou receber, vamos supor que ele esteja aí a vender, um iPhone X a 230 mil, e tu vais colocar uma, vamos supor, na tua loja online vais vender o iPhone X a 260 mil quantas, né, onde tu vais tirar um lucro de 30 mil quantas, então, a ideia do dropshipping local é esse, tu vendes negócios físicos, que já existem, para tu revenderes na tua loja. Ok, o outro exemplo até que eu posso te dar é, normalmente tem muita gente que conhece esses mercados, né, que vendem produtos baratos, baratos, vocês sabem, na nossa cidade nós temos vários mercados, e tu vais até esses mercados, né, com o teu telefone, com o teu telefone, tira algumas fotos dos produtos, e depois começa a colocar nas tuas redes sociais, ou seja, na tua loja, na tua loja online, começas a colocar as fotos desses produtos lá, e alteras o valor, valor, se no mercado, tu encontraste, vamos supor, uma varinha mágica a, ok, 10 mil no seu valor, lá tu podes fazer a 13 mil quantas, tá vendo, para tu conseguir tirar o lucro, e depois tu uma cliente fala, olha, ok, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou fazer o pagamento, eu quero fazer o pagamento, tu vai lá, tu compras, e terás um lucro, né, vamos falar assim, um lucro bruto, de 3 mil quantas, porque eu não posso falar líquido, porque até o dinheiro do táxi que tu vais gastar para ir buscar o produto, também é um custo, então deve ir, por isso eu não posso falar o lucro líquido, mas eu penso que vocês entenderam, a ideia é essa, pessoal, tu não tens produto, vê quem tem normalmente esses negócios físicos, né, vai até lá, tu, tu vais negociar dessa forma, dizendo, olha, eu quero fazer, eu quero vender esses teus produtos na minha loja online, eu mesmo vou fazer a publicidade, não te preocupes, vai permanecer, o teu valor vai permanecer intacto, simplesmente vou colocar uma percentagem em cima, simples e fácil, pessoal, eu já vejo muita gente a fazer dessa forma e já tá até retorno, já tá conseguindo montante de dinheiro pra conseguir comprar os produtos e terem alguns stocks, então, pessoal, recomendo bastante o dropshipping local. E a segunda ideia de negócio, ou, digo, o segundo tipo de negócio que eu trouxe aqui pra você, é seres um profissional de gestor de tráfego pago, sim, mexeres com anúncios pagos na internet, pessoal, entendem uma coisa, hoje em dia, quem não tá na internet não é lembrado, porque a maior parte das pessoas hoje em dia estão na internet, se as pessoas estão na internet, onde que as empresas querem estar? Na internet, então, essas empresas entram na internet, mas o que que acontece? Elas precisam que tenham alguma ferramenta que lhes leve até os seus possíveis clientes, pessoas que vão estar dispostas a comprar o seu produto ou serviço. E quem normalmente faz esse serviço, ser o intermediário ou o mediador, em que é a empresa e o cliente, é o gestor do tráfego. Por quê? Porque ele vai utilizar uma ferramenta que se chama o Facebook Ads ou mesmo o Google Ads, que são ferramentas de anúncios que nós utilizamos para fazer com que os nossos produtos ou serviços chegam até os possíveis clientes, aquelas pessoas que estão qualificadas a adquirir o nosso produto ou serviço. Então, pelo número de empresas no nosso país que já aderiram à internet ou digital, então faz sentido ter profissionais que já, vamos dizer o termo, já manjam da ferramenta, que é o Facebook Ads e o Google Ads. Se você sabe fazer anúncios na internet, você consegue monetizar esse teu conhecimento, porque vai ter muita gente que vai atrás do teu serviço. Porque eu se conheço um gestor de tráfego, eu sei que essa pessoa pode me ajudar a conseguir aumentar as minhas vendas através dos anúncios. Eu vou recorrer aos serviços dele, porque eu sei que essa pessoa é uma mais valida para mim. Essa pessoa vai agregar valor na minha empresa, ou seja, vai trazer dinheiro na minha empresa. E o que acontece? Hoje em dia já tem muitos, mas não para dizer bons, já tem muitos gestores de tráfego. Pessoas que fazem esse serviço e realmente conseguem rentabilizar com seu conhecimento. E não é pelo facto de já ter alguns players no mercado que tu não podes entrar, não. Vai mesmo na internet, vai no Google, vai no YouTube, pesquisa. Curso de tráfego pago para iniciantes no ano de 2023. E lá, a partir, só com o YouTube já vais aprender muito. E depois que tu conseguires o teu conhecimento necessário para começar a mergulhar nessa profissão, começa a fazer anúncios dos teus serviços dizendo, olha, eu sou o Joel, né? Sou profissional de tráfego pago e posso ajudar a tua empresa a conseguir mais clientes, ou levar pelo menos muitos clientes no WhatsApp diariamente. Ou até podes fazer o melhor, começa mesmo a passar naquelas empresas do teu bairro que tu conheces e fica a apresentar uma proposta e fala, eu quero falar com o gerente, por favor. E apresenta-se, olha, eu sou o Joel, eu sou gestor de tráfego e eu já tenho esse conhecimento e eu posso ajudar a tua empresa a pelo menos diariamente a entrar mais de 10 possíveis clientes, pessoas que estejam interessadas aos seus serviços ou produtos. E se ele estiver interessado, pelo menos eu acredito que vai estar, né? Que é o que eu disse, é sempre benéfico alguém que nos ajude a conseguir mais clientes para a nossa empresa, porque qualquer empresa, o seu objetivo é gerar lucros. Então, eu acredito que isso vai dar certo, pessoal. É só mesmo para aprender e depois começar a colocar em prática, ya? Boas! E o terceiro tipo de negócio que eu trouxe aqui para vocês é mentoria em grupo. Sim, porque que é mentoria em grupo? Vocês sabem, hoje em dia nós estamos numa era digital, né? onde a aderência à internet já é tanta, né? Felizmente. E o que tem acontecido é que muita gente já entendeu que as pessoas já conseguem monetizar com o seu conhecimento. Ou seja, tu tens um conhecimento específico, tu já consegues pegar nesse conhecimento e transformar em dinheiro. O que é que muitas pessoas hoje em dia já estão a fazer? Que nós chamamos de lançamentos, infoprodutos. Onde tu pega nesse teu conhecimento, vai se empacotar e vai se transformar num ebook. Vai se transformar num curso online. Vai se transformar numa mentoria online. Ou seja, vamos supor, eu, Joelner, né? Eu tenho um vasto conhecimento na área de marketing digital, porque já trabalho com isso há muitos anos. E eu decido lançar agora o meu curso. Onde eu vou ensinar o marketing digital para iniciantes. Pessoas que querem emergir nessa área. Pessoas que querem conhecer, se desenvolver, se capacitar mais sobre o marketing digital. Então eu vou fazer o meu curso, vou gravar, vou ter aulas gravadas. E depois vou ter uma plataforma. E depois vou começando a criar conteúdo na internet. Conteúdo aqui, conteúdo, conteúdo. Vou subir uns anúncios, as pessoas vão me conhecendo. E depois, de tantas pessoas consumirem o meu conteúdo gratuito de valor. Eu digo, olha, eu tenho um curso. E nesse curso, imagina, sou um ensino gratuito. Eu já te entrego isso, imagina, não pago. E no pago eu te ensino a fazer isso, 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 isso. E te pego nas mãos. E por consequência, porque vocês sabem. O marketing digital em si, é um setor que ajuda muito. Fazer a intermediação entre a empresa e o cliente. Vamos dizer, pessoal. Toda gente que tem uma empresa, quero gerar lucros. Toda gente que abriu uma empresa, quero gerar lucros. E a melhor maneira de tu conseguires trazer esses possíveis clientes à tua empresa, é através do marketing digital. Pelo menos hoje. Não quero dizer que o marketing tradicional não funciona. Funciona, claramente. Mas, é comprovado que hoje em dia, o que mais funciona é o marketing digital. Então, eu vou te ensinar a trabalhar com marketing digital, onde eu estou a vender o meu conhecimento. Por que que eu digo isso? Que nesse ano de 2023, mentoria em tu cada dia. Porque hoje em dia, você vê muita gente, muita gente mesmo. E eu estou nesse mundo, eu digo com conhecimento da causa. Tem muita gente a enriquecer com seus conhecimentos. Ou seja, tem um conhecimento de uma determinada área, ok. Vou dar a minha mentoria. Mas, a ATT pessoal, cuidado para vocês não, vamos dizer, banalizarem esse termo mentoria. Porque eu digo sempre, antes de nós levantarmos para ensinar, nós temos que sentar para aprender. Porque alguém que vai chegar até o ponto de dar uma mentoria para outros indivíduos, é alguém que pelo menos já tem uma bagagem suficiente e já tem resultados naquilo que é a sua área. Então, nós devemos sempre respeitar isso. Antes de tentar ensinar alguém, pelo menos senta, mas para mesmo, para para aprender. Depois de tu notares que aprendeste realmente, vai ensinar a outras pessoas. Porque o que é que acontece? Muita gente, porque ligou ao computador e assistiu duas aulas e nem estava focado, porque estava assistindo, estava mexendo o telefone, estava assistindo, estava mexendo o telefone, terminou as aulas e já pensa aqui, já está apto para dar mentorias. Não, infelizmente, esses tipos de pessoas fazem banalizar um serviço de outros, né? Porque vamos dizer, porque esses tipos de pessoas só vendem nenhuma vez, eles não têm serviço de recorrência. Porque a pessoa vai confiar nessas pessoas uma única vez, depois quando vê que o produto dele, o serviço é de péssima qualidade, já nem vai recorrer ao serviço de recorrência dele. Então, muito cuidado para não banalizar o serviço de mentoria. Então, mentoria é um serviço que atualmente, no nosso país, já gera resultados e tu podes ganhar com pouco conhecimento. Vamos supor, tu tens conhecimento, tu sabes fazer bolos, vários tipos de bolos, de forma perfeita, tu podes ensinar isso às outras pessoas. Como é que tu podes fazer? Começa a criar conteúdo gratuito na tua internet, cria dando dicas, 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 e depois diz, olha pessoal, eu vou lançar um curso onde eu vou vos ensinar a fazer. Vamos supor, se tu tens uma área específica de bolos, onde eu vou vos ensinar a fazer bolos de aniversário. Só esses tipos de bolos. Pessoal, tem sempre uma pessoa que vai aderir ao teu serviço. Parece que não. Para qualquer serviço que existe no mundo, tem sempre compradores. Vocês podem pensar, ah não, essa área não dá dinheiro. Tem, tem, tem. Eu já vi nichos que eu falava, hum, isso não vai vender. Mas depois eu vi, está para ser cliente. Então, tente sempre. Para todas as áreas, terá sempre comprador. O que é que tu tens que fazer? Vê aquela área que tu realmente tens paixão. Vê aquela área que tu realmente tens domínio. Vai, aprende mais. E depois de um tempo, é que vem, tu vai começar a criar conteúdo na internet. E depois para tu conseguir vender a tua mercadoria. A tua mercadoria, pessoal. Então, essa é a terceira dica. E o quarto tipo de negócio que também, hoje em dia, está a dar bastante dinheiro nesse ano de 2023, é a personalização de produtos. Sim, pessoal. Para quem trabalha com personalização de produtos. Você tem aquela tua máquina laser. Você tem as tuas máquinas que fazem aquelas t-shirts personalizadas. A customização das t-shirts. A customização de canetas e outros acessórios. Pessoal, é muito rentável. Sim, é muito rentável. Porque, na altura, eu tenho um cliente que eu presto serviço ligado ao marketing digital. Principalmente a publicidade para ele. E ele tem serviço de customização e personalização de algumas coisas. Ele, semanalmente, tem um lucro. Mas, porque ele também, vamos dizer, nós já conseguimos formar uma boa base de dados para ele. De clientes que, hoje em dia, já tem um serviço de recorrência para ele. E ele, semanalmente, consegue fazer entre 4 a 5 milhões. Sem contar com aqueles clientes que estão sempre entrando. Falar, não, quero personalizar aqui as minhas sacolas. Quero personalizar minhas t-shirts. Então, se tu conseguir algumas máquinas que fazem personalização. Que podem dizer, é um custo-benefício. Esquece. Vais gastar, mas, depois, o lucro em si, vais conseguir ter retorno num período muito rápido. Se tu conseguires usar o marketing digital da forma certa, da forma correta. Para conseguires atrair vários clientes para o teu serviço. Então, a customização é o quarto serviço que eu trouxe aqui para vocês, já. Agora, nós vamos no último, o quinto negócio que está dando muito dinheiro nesse ano de 2023. E se tu, caso a ver esse vídeo e aproveitares para entrar nesse nicho pessoal, entra. Porque cada vez muda dinheiro. Que é a venda de produtos físicos. Sim, mas tem dois produtos físicos em específico que eu queria tratar aqui. Que é a venda, que são aqueles produtos de sexy shop e produtos de sim, sim. Tá na dinheiro pessoal. Produtos de sexy shop, por quê? Porque é um produto, pelo menos, que eu testo, né? Porque eu tenho uma loja online de sexy shop. Eu testo e dá resultados. Há vezes que eu nem utilizo anúncios para me conseguir atrair novos clientes, pagamentos. Pessoal, com Reels no Instagram, no Facebook. Fico a postar os vídeos. Começo a entrar várias pessoas. Eu recebo vários pedidos diariamente. Os motocans fazem várias entregas diariamente desses produtos de sexy shop. E é rentável. Eu vos confirmo. É muito rentável. E as cintas também não fica atrás. Vocês sabem, as mulheres, eu digo assim. O melhor público para tu vender os teus produtos é o público feminino. Porque são elas que mais compram. São elas que mais compram. E cintas, cintas viradas principalmente para o gênero feminino. Dá muito dinheiro pessoal. Dá, o retorno é muito grande. Se tu investires um bom número de unidades, de cintas para vender aqui. Pessoal, vais ter um retorno. Vais colocar anúncios uns 3 ou 4 ou 5 dólares a rodar diariamente. O retorno que tu vais ter é maior pessoal. Então, esses são os 5 negócios que eu queria apresentar e que eu trouxe aqui para vocês. Espero que agregou algum valor e que tu vais colocar em prática. Se tu gostaste de um, deixa aqui nos comentários. Vamos interagir para a frente. É o caminho e... BOLG BOLG